Eu me tornei uma especialista nesse assunto e além do espaço que nós temos ali no Sebrae Experience, eu vou trazer para vocês uma forma de como a gente tem trazido esse conceito para alavancar negócios e poder estruturar o negócio de vocês. Eu vou estar sozinha aqui no palco, não significa que vai ser um monólogo, vocês fiquem à vontade para a gente fazer um processo bem interativo, de muita comunicação. E desde já eu convido a vocês, a gente vai estar na campus das 10 da manhã até as 10 da noite, dentro do espaço Sebrae Experience, que na verdade é um modelo de negócios em forma de estande. Nós estamos ali com os nove blocos, passando desde painéis, visitas e interatividade, para que vocês possam efetivamente trazer esse instrumento e essa ferramenta para o dia a dia dos negócios de vocês. Então o que me foi solicitado aqui é como é que a gente pode transformar uma ideia em modelo de negócio, que venha a ser essa história e de que forma a gente hoje está deixando de abordar aquele velho plano de negócio com 60, 70 páginas, que via de regra a gente não tem tempo nem de ler e que ninguém lê, e como que a gente pode buscar metodologias ágeis, que sejam de fácil prototipagem, e que sejam testes e hipóteses que a gente venha a comprovar e poder viabilizar esse negócio como viável. Só para entender aqui. Então, para que a gente possa entender o que é que vem a ser modelo de negócio, nós consideramos modelos de negócio a representação dos processos de uma empresa, de como ela oferece valor ao seu cliente, obtém lucro e se mantém sustentável durante um longo período de tempo. E aqui, quando eu estiver trabalhando aqui, eu não estou consultando, não estou me referindo somente a startups, mas a qualquer forma de organização humana. E aí nós estamos aí com um painel enorme também para o pessoal da economia criativa. Nós temos hoje ONGs que se estabelecem como negócios viáveis. E vem a primeira questão. Eu tenho que ter um instrumento ágil que possa revelar como é que eu organizo essas interfaces, como que eu obtenho lucro, e a palavra que é lucro mesmo, sim, até para a ONG a gente tem estimulado esse conceito, porque as organizações precisam de recursos recorrentes para se manter sustentáveis ao longo de um período de tempo. Se eu tenho um negócio que eu não sei muito bem de onde é que eu vou ganhar dinheiro, vai ficar difícil eu considerar que ela vai durar algum tempo e vai perpetuar, ou vai pelo menos poder se transformar em alguma outra ideia. Então a gente considera essa possibilidade, essa necessidade de ter esses três parâmetros sempre, quando eu estou analisando o negócio. Qual é o valor que eu entrego? Como é que eu posso remunerar esse meu negócio? E como é que eu vou me sustentar, manter sustentável? Aqui não é da questão de uma ecologia, mas é a sustentabilidade enquanto negócio receita e despesa, e respeito a esse consumidor. Nós consideramos aqui a ferramenta que eu utilizo, é o modelo colocado por Alex Osterwalder. Ele em 2004 fez uma tese de doutorado na Suíça. A partir dali ele abriu uma comunidade que é businessmodusgeneration.com em processo de coparticipação, cocriação e um crowdsourcing. Ele desenvolve um livro envolvendo 470 pessoas em 45 países. O modelo de negócio dele para lançar o livro já foi desafiador, já foi inovador. E aí ele já parte de um negócio com 470 divulgadores em 45 países. E essa é a razão de a gente estar aqui hoje trabalhando essa metodologia. É só Alex Osterwalder que fala de modelo de negócio? Não. Eu fiz uma dissertação de mestrado onde eu avaliei mais de 30, 40 pesquisadores, muitos de Stanford, de Harvard, da Espanha, de Eze, na França, no Japão, que trabalham modelos de negócio. Qual foi o diferencial que o Osterwalder nos traz? Primeiro, um processo em Creative Commons. Ele abre a comunidade dele para poder trazer um processo colaborativo. Já o primeiro diferencial. Não teve apego à sua própria ideia. Segundo, ele traz um processo de cocriação. Então, ele mandava através dessa comunidade esse material para os 470 integrantes daquele grupo que puderam trabalhar, enriquecer e melhorar o produto dele. E hoje está aí, está sendo uma das ferramentas mais ágeis, mais interessantes que a gente tem visto para poder modelar negócio. É com base nisso que a gente vai estar trabalhando aqui nesse conceito. Eu também considero muito, e agora tem a tradução, o material de Steve Blank, que é o Four Steps to the Epiphany. Na verdade, Epiphany não é Epifania de fim do mundo. Epiphany é uma empresa que ele vendeu por 320 milhões de dólares e que faz ele hoje um homem muito rico. E ele desenvolve nesse livro como que ele aborda as quatro etapas para desenvolver o cliente e o produto e que culminou na venda da empresa dele. Então, como que ele desenvolveu? Essa startup e que tem esse modelo. Então, são esses gigantes a quem a gente se debruça hoje nos ombros dele. Pede licença para trazer esse conceito aqui para nós, no Brasil, abordando isso que tem hoje de mais atual e de mais revolucionário em termos de organização humana e forma de buscar a lucratividade. Então, Osterwalder, quem quer segui-lo no Twitter, é a... arroba Alex Osterwalder. Ele considera que modelos de negócio descrevem a lógica de como uma organização cria, entrega e captura valor. E aqui já vem o primeiro detalhe da qual nós não estamos falando em bem, serviço, plataforma, negócio, mas a gente está falando em valor. Então, qual é o significado que tem isso para o meu cliente? De que forma que eu vou poder jogar isso para frente? Que eu não estou entregando um produto em si, mas eu estou entregando valor. Então, que necessidade explícita eu vou poder resolver para alguém? Ou que dor eu estou curando que o meu produto vai se tornar imprescindível? Então, quem está com o negócio em andamento já pode imaginar. Não é aquilo que eu quero desenvolver, mas é aquilo que o meu cliente necessita receber. Então, já passa a ser uma forma diferente de a gente ver as relações de negócios. Eu sou de um tempo da administração antiga, em que nós éramos estimulados a abrir um negócio, seja ele qual fosse, gerar um produto no mercado e gastar em marketing absurdamente. Joga marketing em cima, põe uma boa propaganda que você vai vender o seu produto. Hoje se observa diferente. Como? Principalmente dentro desse ambiente. Nós estamos aqui criando produtos inovadores. E por ser inovador, eu não sei o que será. A inovação é imprevisível, eu não sei de onde é que virá. O meu cliente, aquele que vai ser o beneficiário desse produto, não sabe o que vai surgir. Então, ele não conhece a necessidade que pode ser suprida. Então, na medida em que eu estou trazendo um aspecto inovador, eu tenho também que criar um valor, porque eu estou criando um novo mercado. Quando se cria, e a gente pode dar vários exemplos, de que se pudesse imaginar o que seria alguém que fosse vender esse formato de evento. Há 20 anos atrás, diria, isso não vai funcionar. Imagina, pessoal dormindo, barraca junto, barulhão, vários painéis. Não, evento tem que ser um grande ambiente, sofisticado, todo mundo em terno e gravata, recebendo pastinha de couro. Isso que é evento empresarial. E hoje a gente comprova que não é isso. Que os formatos mudam, que as estratégias se alteram, e que o valor passa a ter um outro significado. Então, na verdade, vocês aqui nesse ambiente, são empreendedores altamente inovadores, que estão querendo dar um salto quantitativo, qualitativo na sua vida, e que como tal, esse mercado ainda não sabe o produto que irá receber. E o que nós vamos falar aqui é exatamente isso. Como que eu coloco esse meu produto no mercado, se o meu cliente nem sabe ainda o que é que vem a ser isso aí. E suposto, então, o que vem a ser rapidamente essa ferramenta do quadro de modelos de negócio. De novo, nós estamos aqui com horário de 10 horas seguidas, treinamento intensivo nessa metodologia, dentro do SEBRAE Experience. Quem quiser conhecer ali, desde um nível mais elementar, até um pessoal mais graduado, nós teremos palestras e visitas guiadas, e informação de como que nós vamos utilizar essa ferramenta. O objetivo aqui dessa nossa apresentação é considerando que vocês já têm uma noção do modelo de negócio, que eu vou passar aqui rapidamente, e como que eu vou adiante nessa história. E aí eu convido vocês aí até sábado, às 10 da noite, nós vamos estar lá intensivamente, desenvolvendo canvas, dando orientação individual. Nós temos aí um pessoal de camiseta vermelha, que está passando, que está distribuindo material. Vocês fiquem à vontade para poder trabalhar essa ferramenta exaustivamente. Então, esse é o quadro que a gente considera dos nove blocos. Isso, como eu falei, é resultado de um framework que o Osterwaldo desenvolveu numa tese. Depois, em contato, a partir do livro que ele criou, então ele desenvolveu esses nove blocos, que reflete toda a necessidade, todas as interações que um negócio ou uma organização, enfim, vem a ter e que isso se apresenta. Esse material aqui está disponível na internet. Se aconselha a produzir esse quadro. Nós estamos distribuindo gratuitamente, o Sebrae está com, novamente, está distribuindo esse quadro para quem quiser fazer o seu teste, a sua experiência, fazer o seu primeiro modelo. Mas isso também pode ser baixado da internet, no tamanho a zero, impressão para vocês poderem trabalhar isso e desenvolver esse modelo. Depois eu dou aí o site onde vocês podem baixar isso sem nenhum problema. Essa ferramenta aqui é o primeiro diferencial. Foi criado dentro do conceito do Creative Commons, que utiliza a seguinte ferramenta. Eu posso reproduzir, posso passar, posso utilizar à vontade, mas eu sempre cito a fonte da sua origem. Então, aqui a gente está considerando as autorias de quem fez esse trabalho. Então, o modelo de negócio é um conjunto de hipóteses que pode ser testado em contato com o cliente. Steve Blank coloca que até eu esteja recebendo dinheiro e alguém esteja pagando pelo meu negócio, eu não tenho ainda só uma ideia. Eu tenho um conjunto de hipóteses. Então, eu tenho uma ideia, eu não sei a procedência ainda, de onde virá a minha estrutura de receita, não sei como é que eu vou ser monetarizado por isso. Então, enquanto eu tenho somente esse quadro, que eu estou desenhando, qual é o valor que eu vou entregar para o meu cliente, como que será o meu relacionamento, que canais eu vou utilizar, enquanto eu só tenho esse modelo e ainda não estou recebendo, eu tenho um conjunto de hipóteses. E aí, considerando como que eu vou levar o meu modelo de negócio adiante, é o que a gente vai abordar aqui. Então, o mercado convencional, aquilo que a gente estava acostumado dentro de um plano de negócio, considerava o seguinte formato. Eu tenho uma ideia, eu desenvolvo um plano de negócio, me mato tentando adivinhar um cenário daqui a cinco anos, que não vai acontecer. Hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia, é impossível prever o futuro. Eu não sei o que vai ser lançado amanhã, depois de amanhã, que vai mudar totalmente o meu negócio. Então, desenhar plano de negócio nesse momento é perder tempo. Plano de negócio se desenvolve quando você tem um grande investidor, seu modelo já foi testado e aquilo ali viabilizou, então vai se pensar no plano. Se não, esquece plano, rasga esse plano, porque eu não tenho como prever esse futuro. Então, voltando ao mercado convencional, como é que isso acontecia? Eu desenvolvi um plano de negócio, me matava de desenhar sozinha, pesquisando, adivinhando dentro de casa, sem contato com o meu cliente, desenhava aquelas 60 páginas, desenvolvi o produto que eu achava que era maravilhoso, nossa, todo mundo está precisando dessa história aqui, isso aqui vai ser a salvação da humanidade, eu vou ficar rico, finalmente meus problemas acabaram, e aí lançava o produto no mercado. A custa de uma propaganda exaustiva, ou de uma possibilidade de um fracasso iminente. Estatísticas do próprio Sebrae demonstram que 80% das pequenas empresas criadas no Brasil quebram nos dois primeiros anos. Por que isso acontece? Porque nós estamos desenhando, nós estamos fazendo modelos do nosso negócio dentro de casa, sem contato com o nosso cliente. como é que eu vou querer adivinhar a necessidade de alguém se eu não saio à rua, se eu não vejo o que é isso, o que é que acontece? Eu nunca conversei com alguém, ou eu ponho todo mundo dentro de uma sala, trabalho com o conceito do focus group, que é eu botar todo mundo dentro de uma condição ideal de temperatura e pressão, e perguntar, o que você acha do meu produto? Vocês acham que alguém vai falar mal do produto? Se eu que estou pagando para eles estarem ali? Não. Então, o que é que se busca hoje? Qual é o modelo que a gente tem desenvolvido a partir de uma ideia já estabelecida e desse plano desenhado, desse modelo desenhado? Aí começa a grande diferenciação. Eu tenho uma ideia, uma ideia, vocês aqui, todos nós temos várias ideias, eu quero ser um empreendedor, eu quero ter o meu negócio, eu quero formatar esse negócio como tal, eu vou desenvolver um modelo de negócio ou vários modelos de negócio, o Osterwalder coloca que cada vez mais a gente não tem mais um portfólio de produtos, mas tem portfólios de modelos de negócio, então eu vou desenhar esse modelo, vou saber qual é o valor que eu estou entregando, quem é o pretenso cliente, qual vai ser a minha fonte de recurso, qual é a minha estrutura de custos, que canais eu vou utilizar, quem serão meus fornecedores principais, e assim sucessivamente, vou desenvolver algumas hipóteses, que hipóteses são o quê? Como é que esse cliente quer ser atendido, de que forma que eu vou suprir uma necessidade dele, qual é a dor que eu estou pretendendo curar, qual é a necessidade que ele não sabe que tem, mas que precisa, alguém podia imaginar aqui que a gente ia viver um dia sem smartphone, ou não ter acesso à internet, alguém podia imaginar aqui que nós teremos um dia internet, ou um YouTube, a gente não podia imaginar, ninguém perguntou para nós, ninguém fez pesquisa de mercado, para saber se a gente queria um iPhone, ou se queria um Samsung, ou um smartphone, o que seja, simplesmente, por observando o mercado, e as necessidades prementes, esses fabricantes foram colocando essas necessidades, que atendiam comunicação ágil, localização de pessoas, posicionamento geográfico, que são necessidades que nós temos, mas ninguém nunca fez uma pesquisa, ninguém foi perguntar para nós, então Ford dizia, que se tivesse ido perguntar o que os seus clientes queriam, eles iam dizer que eram cavalos mais velozes, então ele não foi nesse conceito, essa é uma analogia muito boa, que a gente pode trazer, para que a gente pense, o teu cliente não sabe o que ele quer, então a gente desenvolve hipóteses, que nós vamos então averiguar esse cliente, nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais com detalhes, fazemos esse desenvolvimento do cliente, o que é o desenvolvimento do cliente? Eu vou até esse cliente, eu observo como é que ele vive, o que é que ele faz, faço uma análise antropológica, da situação que ele está, vejo quais são as necessidades, que ele precisa, mas que ele não sabe identificar, porque como ele, é uma questão, por eu não conhecer um produto, eu não posso dizer que eu preciso daquilo, eu não sei o que que é, não conheço aquela realidade, então eu não tenho como dizer, que aquilo ali vai satisfazer uma necessidade minha, então eu vou a campo, desenvolver esse cliente, vou criar esse cliente para mim, vou mostrar, vou entender qual é a necessidade dele, e vou entregar um produto, que seja exatamente aquilo que ele precisa, e aí vou então, depois que eu tenho essa parte resolvida, estabelecida, eu vou então atrás de investidor, de colocar esse produto em escala, de fazer as adaptações desse meu modelo, para que aquilo ali funcione, e aí eu posso então resolver. Então, o que seriam então essas quatro fases desse desenvolvimento do cliente? Eu com esse meu modelo de negócio pronto, quem não tem, eu convido aí ali para o nosso espaço, que a gente desenha com vocês, nós vamos então ter primeiro, uma etapa de aprendizagem e descoberta, onde eu vou descobrir esse meu cliente, vou validar esse cliente, e aqui o que a gente chama de pivô, são pontos que eu, ao ir em contato com o meu cliente, eu observo que o meu modelo não estava adequado, e eu retorno e faço as alterações, para que fique redondo, fique funcionando. Então, aqui ainda eu estou em busca por um negócio, eu tenho ideia ainda, eu tenho um campo de hipóteses, que pode ser que funcione, pode ser que não funcione, eu não sei exatamente ainda quem é o meu fornecedor, parceiro, que eu possa contar, não tenho ideia ainda de onde é que virão os recursos, qual será o valor desse produto, por quanto que eu vou vender, então, na medida em que eu vou a campo, entro em contato com esse meu cliente, eu me aproximo dele, e começo então a descobrir e a validar. Então, isso é um processo que a gente chama iterativo, vai e volta, pergunta, resposta, e eu vou aperfeiçoando, eu volto para dentro, centro com a equipe de desenvolvimento de produto, e reavalio aquilo que eu estou querendo colocar, trago essa experiência do usuário, eu estou tentando falar muito alto, porque aqui está uma competição grande, deixa eu pegar uma aguinha aqui, então pessoal, aí nesse ponto, é um processo de ida e vinda, sabe, então a gente reconhece que tem uma ideia, que o meu produto pode solucionar um problema, mas eu tenho que ir a campo, eu tenho que sair do prédio, tenho que conversar com essas pretensas pessoas, que poderão ser atendidas, então eu vou estar fazendo essa análise, até que eu posso validar essa descoberta com o meu cliente, então aqui eu estou em busca por um negócio, na medida em que eu tenho isso mais claro, que o meu cliente traz essa informação, me dá os feedbacks, eu então começo a desenvolver, ter o crescimento do meu negócio, então eu estou ajustando o meu produto ao mercado, se é um processo que vai acontecendo, dependendo do teu produto, pode levar de três, seis, até um ano, então, é a famosa versão beta, a vida é beta, eu estou sempre numa versão de aperfeiçoamento, de melhoria constante, não sei o meu dia de amanhã, só sei que eu quero ser melhor, eu tenho uma meta, eu tenho um prazo, eu tenho um sonho, eu persigo aquele sonho, eu faço coisas acontecer, para que aquele sonho se realice, mas eu não posso prever o que vai acontecer, depois que acontece, eu tenho toda uma narrativa, uma trajetória para justificar aquilo que aconteceu, a gente cria histórias mirabolantes para todos os sucessos, mas a gente não pode imaginar aquilo que está por vir, o por vir ainda é futuro, é imprevisível, então, o que a gente tem que considerar aqui, é que hoje existem técnicas e ferramentas, da qual a gente pode ajudar a construir esse futuro, não posso prever, mas eu posso ajudar a construir esse futuro, então, todo esse objetivo, é encontrar essas três palavras aqui, que é específica de vocês da área de startup, como é que eu posso escalar o negócio, como é que eu posso replicar e ser rentável, escalar o negócio, que é uma linguagem eminentemente de startup, significa como que eu posso botar outras pessoas trabalhando para mim, então, cada vez que eu vou lá no Facebook e dou um curtir, eu estou mandando uma informação interna para o sistema deles, que eu gosto daquele tipo de coisa, ou que eu tenho relacionamento com aquela pessoa, eu estou trabalhando para o Facebook, cada vez que eu faço uma busca dirigida dentro do Google, eu estou trabalhando para o Google, porque ele está me posicionando, ele está sabendo o que é que eu quero, o que é que eu gosto, quais são as minhas pesquisas, ele acompanha o que é que eu faço, cada vez que eu for no reclame aqui, e faço uma denúncia, eu estou trabalhando para o reclame aqui, que vende essas listas de reclamações para as empresas, é onde ele tem a grande monetarização do negócio dele, onde ele busca aquele pessoal que está ali, simplesmente desabafando, soltando os cachorros, ou na telefônica, ou na TIM, ou quem seja, e vai poder dizer que o serviço não está bom, ou que comprou um carro com defeito, ou que a entrega não foi feita, e o que o dono do reclame aqui está fazendo? Está montando relatórios para vender. Então, isso hoje, a grande monetarização dele, é a venda desses relatórios para as empresas, do modo geral. Então, são pontos assim que tornam o negócio escalável. Muitas pessoas trabalhando para o teu negócio funcionar. Pequenas porções de dinheiro, mas que caem todo dia na tua conta. No final, o volume é astronômico. Então, a primeira sacada, que negócio eu posso fazer para que outras pessoas trabalhem para o meu negócio? Segundo ponto, é replicável. Ele tem que ter continuidade de poder trazer isso em outras situações. Então, eu tenho condições de fazer isso várias vezes. Se eu estou trabalhando com produtos que permitam que se repitam e aconteçam várias vezes. E que seja rentável, que traga uma lucratividade para o meu negócio. Então, esse negócio que eu vou estar fazendo, ele tem que ter uma lucratividade que me permita manter o negócio, reaplicar o dinheiro e ter a vida sossegada que todo mundo está pedindo a Deus. Que tenha um negócio lucrativo e que possa dar a segurança que todo mundo almeja na vida. Então, considerando esse quadro do modelo de negócio, que, novamente, eu digo, tem ali no estante Sebrae 300 cópias para quem quiser, tem algumas informações super importantes aqui que vocês devem considerar no preenchimento desse quadro. Primeiro, tem algumas técnicas que nós estamos repassando ali dentro do Sebrae Experience, que é a utilização desse modelo, não escrevendo, mas considerando post-it, porque esse post-it pode ser tirado, pode ser adaptado, pode ser transformado. Então, ele é um modelo visual que permite a reutilização e a adaptação na necessidade. Então, o que nós vamos considerar aqui? Primeiro, nós vamos ver na proposição de valor a identificação das necessidades e da dor do nosso cliente. O que realmente incomoda essa pessoa? Qual é a sua necessidade principal que eu vou resolver? De que forma esse meu produto vai solucionar uma demanda reprimida que não foi atendida? O que isso tem diferencial nesse mercado? Exaustivamente, não pensar no produto em si, mas pensar na proposta de valor. Então, Cacau Show não vende chocolate. Cacau Show vende felicidade e vende presente. A Nespresso entrega café com espuminha, como se fosse milão, no conforto da sua casa. Então, assim sucessivamente, o Google entrega busca especializada a qualquer tempo e hora para qualquer pessoa que quiser. Então, de que forma eu estou solucionando essa minha proposta de valor? Uma vez isso aqui identificado, nós vamos identificar qual é o meu segmento de clientes. E aí, no segmento de clientes, a gente deve chegar num ponto de detalhe, que seja poder desenhar essa pessoa. Então, existem outros instrumentos paralelos, que é o mapa de empatia. Bom, Ana. Que é o mapa de empatia, que a gente vai desenhar quem é esse nosso cliente e trazer a fundo, identificar quem que vocês estão atendendo. Porque a gente vai chegar e vai desenhar o primeiro canvas e vai dizer, Ah, meu segmento de clientes é a família brasileira. Puxa vida. Família brasileira é enorme. Não, de onde é que está essa família? Ah, é a família em geral. Ah, ok. E quem é da família? É a mãe, é a avó, é o pai? Como é que essa família é pai com pai, é mãe com mãe? As crianças moram com a avó, com a idade das crianças? É adolescente? Então, procurar trazer um detalhamento para que vocês possam ter claro quem é, a quem vocês estarão entregando essa proposta de valor. Porque se eu não tenho claro quem é o meu cliente, eu não sei que valor eu vou entregar, porque as necessidades mudam. Um adolescente, uma criança de 7 anos, ou uma pessoa de 20, 30, muda as suas necessidades. Os anseios, as dores, enfim, as suas aspirações alteram. Então, o que se procura aqui é poder denominar e chegar até poder desenhar uma pessoa nesse segmento de cliente. O ideal realmente é a gente poder trabalhar no mapa de empatia, que é uma ferramenta auxiliar, onde a gente vai dizer o que ela pensa, o que ela sente, o que ela vê, como é que ela se comporta, para poder ter isso bem claro, esse segmento de cliente. Depois, então, eu vou ver como que eu vou comunicar e atingir esse segmento. Então, de que forma eu vou levar essa proposta de valor a esse meu cliente. Então, eu vou utilizar uma rede social, eu vou utilizar o canal da web, eu vou considerar que estou usando uma mídia especializada, o meu produto é para suínocultores. Vou poder mensurar a produção de toda a produção deles. Qual é a mídia que eu vou usar? Poxa, esse segmento tem uma revista especializada que vale a pena fazer um anúncio, uma matéria ali dentro? É com eles, então, que eu vou me relacionar. Ah, o software que eu estou desenvolvendo é um aplicativo especial para consultório médico, controle de check-ups. Que público que eu vou ter que falar? É a área médica. Então, esse pessoal usa internet? Não, não usa. Não é um pessoal que está em rede social. Então, qual é o canal que eu vou utilizar? Eles têm uma associação? Eles têm uma revista que seja específica deles? Eles têm um bulletin que eu posso fazer um rodapé e avisar que eu estou aí? Ou eu vou ter que criar uma força de vendas e fazer visita? Então, vocês vão verificar de que forma essa proposta de valor por esse canal pode chegar a esse cliente de vocês. Em seguida, a gente vai ver que tipos de interações entre a nossa organização e esse cliente deve existir. Então, eu posso fazer um sistema 0800, posso fazer um processo automatizado, como é Google, Facebook, LinkedIn, etc., da qual eu não tenho contato com ninguém, eu tanto anuncio, eu pago, eu compro, vem a fatura, vem cartinhas confirmando que eu fiz aquele anúncio, mas eu não vejo ninguém. Então, de que forma eu posso também ter visitas presenciais? O meu produto é tão especial que eu vou fazer visitas especiais a esse cliente. Então, de que maneira eu vou interagir com esse cliente? Depois, eu vou identificar quais são as atividades essenciais, aquilo que é fundamental para que o meu negócio aconteça, identifico quais são os recursos essenciais, recursos humanos, financeiros, materiais, de logística, de infraestrutura, para o meu negócio poder acontecer, identifico quem são os fornecedores e parceiros essenciais a esse negócio, quem que eu posso ter como um parceiro, tanto financeiro, que pode ser um investidor, e que participe do negócio já como um mentor, que vai me dar ideia, além de aportar um recurso, ou ele pode ser uma outra empresa que está me vendendo um serviço, um espaço na nuvem, vou comprar um espaço de provedor, enfim, que possa me trazer e agregar valor para o meu ativo principal. E aqui na parte de baixo, eu vou trabalhar, então, que valores esses clientes aceitam pagar pela proposta de valor, como é que eu vou estar entregando isso daí, e qual é a minha estrutura de custo. Nessa parte da receita, a gente aqui considera, quando for uma startup, que pode ser a participação inicialmente num concurso ou em alguma seleção que vocês venham participar de algum fundo de investimento que entre um recurso momentaneamente, mas o principal é considerar, lembram, qual será a minha receita recorrente. Vai ser por assinatura, vai ser publicidade, vai ser espaço compartilhado, como que eu vou ter essa receita recorrente para poder, então, alavancar esse meu negócio. Então, isso aqui é o que a gente chama do quadro de modelos de negócios, ou canvas, como é comumente conhecido, e que traz um resumo em uma única página, vocês trabalhando isso aqui com post-it, para que possam ter identificado quais são, em que nove áreas vocês vão se relacionar, e que pontos vocês vão poder, então, fazer hipóteses e levar isso aí para frente. Então, uma vez que a gente tenha esse modelo desenhado, sugere-se que se desenvolva aquilo que nós chamamos do mínimo produto viável. Então, considerando que se tem o mínimo para gastar, que não se tenha dinheiro, qual é o modelo que vocês podem criar para poder mostrar esse produto para o cliente, para o investidor, para o parceiro-chave, para um amigo que vai opinar, para a tua mãe que está querendo saber o que é que meu filho está fazendo. Então, o que é o mínimo que eu posso fazer? Ah, uma landing page na internet resolve? Eu criar uma página, uma apresentação dentro do PowerPoint resolve? Que eu possa trazer isso desenhado, toda a sequência daquilo que eu estou abordando, pode solucionar esse problema? Que forma eu posso criar um aprendizado, um feedback? Ah, eu vou fazer um aplicativo através de um smartphone, que seja o iPhone, que seja um Android, ou um Samsung, ou eu posso desenhar, então, fotografar o meu telefone, posso desenhar quais que seriam as páginas que eu estou passando, de que forma que eu posso criar essa hipótese para poder levar a campo. Então, daquilo tudo, ainda sem poder desenvolver, sem gastar um centavo ainda, de que forma eu posso materializar essa minha ideia para poder ir a campo testar a minha hipótese. Eu gosto muito de trazer um exemplo aqui, que tem muita gente que diz, ah, é muito difícil prototipar uma ideia e levar para campo para poder testar, né? E eu trago um conceito bem antigo, que é de uma padaria. Então, ah, como é que eu vou prototipar e fazer o meu custo, o meu produto mínimo viável de uma padaria? Então, olha, o meu sonho é fazer, ter uma padaria, sempre quis ter uma padaria, e vou abrir a padaria. Pô, mas antigamente o que é que se fazia? Tu ias encomendar o ponto de venda, tu ia alugar esse imóvel, ias desenvolver um plano de negócio para poder chegar no Sebrae e conversar, ia contratar pessoal, comprar maquinário, desenvolver a logo dessa padaria, fazer o uniforme da tua equipe, contratar pessoas, treinar as pessoas, para depois verificar que tu não tem jeito nenhum para fazer pão. Então, dentro desse custo mínimo viável, como é que eu posso trazer a ideia de fazer uma prototipagem da padaria? Então, primeira coisa, adora fazer pão, compra a máquina de pão aí da Arno, que é a mais barata que tem, começa a fazer pão em casa. Pô, mas eu, pô, que saco, eu vou fazer pão, vou mandar a minha empregada. Não, estás prototipando o teu negócio. Como tal, tem que entender qual é o do cliente e poder trazer os aprendizados, feedbacks, verificar falhas. Então, beleza, tudo bem. Vou fazer pão. Aí, nesse processo, começa a desenvolver receitas, produtos inovadores, aquilo que não tem em uma padaria convencional. Vai trabalhando esse conceito, vai sobrar pão. Não dá para comer tudo. Pega esse pão, leva para a tua comunidade no edifício, para o pessoal no trabalho. Pô, mas eu não tenho jeito para vender. Como é que é abrir a padaria? Então, tem que ter jeito, tem que ter jeito para vender. É inerente ao negócio. Então, faz aquele pão, começa a levar, começa a distribuir, aquilo amplia. Cria um córner em alguma loja, que seja parceira tua, algum restaurante, põe o pão ali em exposição. Até então, abastou maloguinho, um nome simplificado, e até não gastou nada além do material e da maquininha de fazer pão. Identifica o que a clientela está querendo. Verifica o que está saindo com mais frequência. Analisa quais que tem mais sabor e que tem mais aderência àquele produto. Você está testando uma ideia. No final das contas, podes identificar que tu não precisa ter um ponto de venda, tu podes vender o teu pão dentro de um supermercado, tu podes vender esse pão a um bistrô sofisticado, podes entregar o pão para um hotel, o que queiras, e até eventualmente abrir teu ponto de venda. Mas aí o que acontece? Já está com a tua clientela toda embasada, que já te conhecem, e que já vão dar sustentação nos seis primeiros meses de negócio. Então, tudo é factível de teste e de hipótese. Ah, precisa ter dinheiro. Precisa. Mas por uma boa ideia, se pode chegar com um pedaço de papel na mão e mostrar para alguém se aquilo teria aderência ou não. E é essa diferenciação de estabelecimento de negócios que se começa a considerar para que se faça testes antes de poder estabelecer um negócio que envolva custo, recurso e tudo mais. Então, a gente considera que o MVP, que vocês vão ouvir falar muito aqui, que é o mínimo viable product, seria o mínimo produto viável, dentro do negócio de vocês, identifica qual é o mínimo possível que pode ser feito para que alguém entenda qual que é essa plataforma, ou que software que vocês estão desenvolvendo, ou qual que será esse aplicativo, para que até então não se gaste, vocês já possam começar a pegar feedback e dizer, olha, não gosto muito aqui disso aqui não, se assim tivesse, seria melhor para mim. E eu conheço, na medida que eu tenho falado esse tema aí pelo Brasil, na hora dos debates, eu tenho escutado exemplos, de pessoas que chegaram a gastar 250 mil reais, quando poderiam ter desenvolvido um protótipo no aplicativo do celular, simplesmente desenhando, citando o que seria, e chegando no cliente potencial, perguntando, é isso aqui que te interessa? Não, não me interessa. Então, não vou perder tempo desenvolvendo um sistema para depois chegar para ele para mostrar. Então, isso é já um ponto bastante diferente, de se lançar um produto com valor significativo no mercado, daquele mercado convencional que a gente estava acostumado a conhecer. Então, esse é um segundo canvas que o Alex Osterwalder desenvolveu, ele é específico para que a gente desenvolva a proposição de valor. Evidente que não tem condições aqui da gente abordar, isso são metodologias extremamente participativas, que a gente teria que estar dentro de uma oficina, discutindo um tema, trazendo isso aí pela relevância daquilo que se aborda, mas eu também tenho esse material aqui, quem quiser depois pode me procurar que a gente, eu entrego aqui onde que tem isso aqui disponível para vocês poderem identificar no produto que vocês estão trabalhando, primeiro, que dores do cliente vocês resolvem, que tarefas vocês vão estar atendendo e quais são os ganhos que ele terá. E aqui depois, então, no produto, o que é que alivia dor, qual é os criadores de ganho e quais são, então, os produtos e serviços que vai se poder entregar. Então, isso são, novamente, são ferramentas que vêm ajudar vocês pararem, refletirem e poder saber o que eu estou fazendo, está realmente sendo de valor para alguém? Está podendo ajudar essa pessoa? Então, continuando, com isso, a gente tem a possibilidade de não ter um único modelo de negócio, mas um portfólio de modelos de negócio. várias opções, porque na medida em que a gente chega perto do cliente e que se vai debatendo isso e vai trazendo essa informação, se eu tenho várias ideias, não tem problema em desapegar de uma, porque eu pego a outra seguinte. Agora, se eu tenho uma única ideia, eu me apego àquela ideia, me apaixono por ela da primeira vez e fica difícil se descolar da mesma. Então, a sugestão aqui tenha várias ideias, várias possibilidades. Por isso que o modelo de negócio nos permite fazer isso, porque como eu estou trabalhando com nove blocos, na medida em que eu for a campo testar com o meu cliente que aquilo ali não está funcionando, eu volto para casa, sento, reviso o plano, reviso o modelo, reviso a estratégia e substituo aquilo que não estava legal por um outro seguinte. Então, novamente, criar portfólio de modelos de negócio. porque é aquela história, eu chego para alguém, vou conversar com alguém, não está funcionando, saco da minha pasta um outro aqui e se fosse assim, o que é que tu acharias? E se fosse nesse formato? Ah, isso aqui me interessa. Então, para a gente poder trazer sempre a possibilidade de nunca perder a oportunidade de estar na frente de um potencial cliente e saber dele o que é que ele precisa. Porque é a hora que a gente, às vezes se consegue meses para conseguir uma agenda com alguém e aí se chega ali, se leva uma ideia somente e ele chega e diz sumariamente, isso não me interessa. Meu Deus do céu, o que é que te interessaria? Então, poder chegar e conversar e dizer, olha, eu tenho tais, tais, tais ideias a respeito de um produto, gostaria de saber qual que melhor se adapta à tua situação e como é que isso resolveria um problema teu? Opa, já tem três situações ali que eu posso avaliar. Ou que seja a mudança da minha receita, ou que seja a mudança da forma do canal que eu estou utilizando, ou da proposta de valor que eu estou entregando. Quer dizer, de novo eu estou tendo uma oportunidade, porque às vezes é raríssimo a gente conseguir fazer visitas estratégicas de pessoas que vão poder dar um feedback condizente. Então, aproveitar para trazer várias sugestões e com isso ter oportunidade de estar junto com esse cliente. Então, uma das ideias que a gente traz aqui é o conceito de inovar, o processo darwiniano de inovação. Darwin, ele considerava, quando ele cria a sua teoria, Lamarck tinha vindo antes, dito que a girafa era pescoçuda, porque tinha tentado com muito esforço, muito esforço, muito esforço, pegar o alimento e por isso ela ficou pescoçuda. Daí vem Darwin que diz que não. Ela tinha uma série de variações da espécie, havia um cruzamento natural e naquela que ficou com o pescoço maior, porque ela conseguia pegar alimento onde os outros não pegavam, ela que se tornou robusta e acabou sobrevivendo. Então esse conceito de gerar muitas ideias é hoje uma grande sacada que eu recomendaria para vocês. Gerem absurdamente muitas ideias. O exemplo que eu trago aqui, Thomas Edison, ele foi um provedor de muitas ideias. Então esse disco, ele criou muita coisa, ele inventou muita coisa, ele patenteou muita coisa, porque ele gerava muitas ideias. quando ele cria, quando ele coloca a lâmpada em funcionamento, a lâmpada já existia. Na verdade, ele cria o sistema, sistema de distribuição de energia elétrica como a gente conhece até hoje. Então, nessa tentativa e erro, muita coisa se perpetuou e muita coisa está aí que a gente utiliza hoje também. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês é o modelo de gerar muitas ideias da Apple. A gente vê os produtos que se consolidaram e que ficaram no mercado, mas não é à toa que a área de inovação deles se chama Darwin. Constantemente estão lançando, estão testando, estão avaliando produtos no mercado para ver qual que tem maior aderência. Evidente que nós não temos a estrutura deles, não pretendemos, não é uma coisa que seja viável, factiva em curto tempo, espaço de tempo, mas o que se quer saber aqui é o seguinte, quanto mais ideias eu tiver e testar essas ideias em contato com o mercado, maior a probabilidade de o meu negócio vir a dar certo. Então, é assim, olha, eu não entendi nada do que ela falou, mas eu só escutei que eu tenho que ter muitas ideias e testar a minha ideia antes, já valeu aqui o que a gente está conversando. Então, essa profusão de ideias é fundamental para saber quais que serão cruzadas, quais que serão adaptadas, quais que serão mais robustas, que vai sobreviver ao impacto do cliente, do mercado e da concorrência. Então, essa imagem aqui diz o seguinte, muitas vezes nós gostamos de fazer as coisas no nosso canto, no nosso espaço, dentro, fechado, na nossa sala, sem ir para o mercado, sem para poder ver o que é que está acontecendo. Aquilo dentro da caixa, dentro do prédio, então, para transformar uma ideia em um modelo de sucesso, primeira coisa, nós temos que sair do prédio, temos que ir para a rua, ter contato com o cliente, temos que parar e observar como é que esse cliente se comporta. Dependendo daquilo que eu estou, fazer um acompanhamento, às vezes, meio que dentro da antropologia, acompanhar a jornada desse cliente. Esses tempos, eu estava aqui no metrô de São Paulo e havia um cadeirante no metrô. Daqui a pouco, essa pessoa levanta, pega a cadeira de rodas e sai andando. Eu fui atrás, ele disse, não, ele era um designer que estava identificando o trajeto, a jornada do cliente para poder identificar os problemas que tinha e desenhar soluções. Então, é só dentro da cadeira como um cadeirante que eu vou sentir quais são as dificuldades que aquela pessoa tem para ter acesso para entrar no metrô, para pegar a escada rolante ou um elevador ou o que seja. Então, ir para fora e ver quais são as necessidades desse meu cliente. Entender qual é a jornada desse meu cliente, como é que ele se comporta, pedir licença e falar assim, olha, eu vou te acompanhar um dia inteiro aqui no teu escritório. Vou ver que eu movimento as ligações, quais são as necessidades que tem, quais são os impasses que vocês têm aqui na organização que precisariam de um software para gerenciar determinado aspecto. viver a jornada do cliente, sentir e passar pelas emoções que ele passaria. Assim, vocês vão poder identificar necessidades, porque vocês estão com outro olhar, que normalmente eles não estão. testar todas as hipóteses em contato direto com o cliente. Então, vocês ali lembram, tem vários modelos, vocês estão em contato com esse cliente, vocês vão ter possibilidade de verificar se aquele teste de hipótese funciona ou não funciona. Puxa, eu tinha imaginado essa necessidade aqui, mas o meu cliente não quer nada adicional, ele quer tudo dentro de um celular, ele não quer nenhum aparelho, nenhum token, nenhum outro pendurucalho aqui, ele tem que resolver tudo aqui dentro. Estou testando a minha hipótese, então vou ter que voltar para dentro do prédio, com a equipe de desenvolvimento do produto, estudo novamente aquilo ali com eles e vou novamente para o mercado. Sentir a necessidade do cliente. Eu tenho que estar preparado para me sentir frustrado. Nós temos que aprender a trabalhar com essa decepção, ou melhor, nós temos que estar preparados para não gerar expectativa, porque a expectativa é que nos põe em frustração. se eu entro aqui numa de sangue doce, não estou esperando nada, quero resolver um problema do cliente, não gerei uma expectativa, não vou me sentir frustrado. Agora, se eu sonho em cima desse produto, acho que vai ser uma solução tabajara, que eu vou ficar milionário, e eu chego de cara com o meu cliente, ele diz, eu não quero nada disso, eu vou ter uma semana de depressão. e para empreendedor não tem tempo para ter pressão não, gente. É pegar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e tocar para o outro lado. Pegar outra ideia, vamos para a rua prototipar. Então, não gerar expectativa é uma grande coisa para a gente já não ter a frustração. Eu sempre comento isso assim, não quer sofrer, não espera nada, porque o que vier, está bom. Evidentemente, dentro de uma condição de temperatura e pressão, a gente tem que ter meta, tem que saber aquilo que quer e aí é a frente, mas não esperar soluções mirabolantes por parte desse nosso cliente. Então, estar preparado para poder se sentir frustrado ou não gerar essa expectativa. E estar atento a ouvir, aprender, 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 saber que quem tem uma solução que vai dizer aquilo que precisa é o nosso cliente. A gente, às vezes, acha que aquilo ali fica brabo, irritado, que o cara não está entendendo, não está entendendo que eu quero solucionar um problema dele. Não, ele está querendo te ensinar o que ele precisa e, às vezes, eu não tenho ouvidos. A gente, hoje, tem a tendência de não escutar aquilo que vem. A gente já quer dar uma solução, quer falar de impulso. Passe a ouvir. Agradeça o feedback. Feedback, a gente recebe, leva para casa, senta com a equipe de produto e volta a desenvolver. Vocês vão ter uma grande chance e um grande produto na mão que é poder ter essa informação direta desse cliente. do que vem a ser esse negócio. Então, como que seria o caminho? Nós temos um portfólio de modelos de negócio, a gente vai ajustando o caminho e vai atualizando esse modelo para continuar a executar essa visão até encontrar esse modelo viável, repetível, escalável, etc. Então, eu faço um desenho, chego, retorno, pego meu canvas que já está em A0 na minha parede, já estou todo mundo vendo aquilo ali, já está todo mundo compartilhando e eu chego e digo assim, olha, esse canal aqui não está funcionando, quer que a gente chamar isso? Vou pivotar o meu modelo, vou alterar esse modelo para que eu possa já trazer essa experiência que eu tive na rua e poder então melhorar e até poder ter ajustado. isso aqui leva alguns meses, isso aqui não acontece do nada, tem um tempo de maturação tanto do cliente quanto de vocês, porque tanto o meu cliente também vai amadurecendo para aquela solução que eu estou apresentando quanto para a própria equipe de desenvolvimento do produto, que vai chegar uma hora que aquilo ali vai fazer sentido e vai dizer, meu Deus, era a solução que eu queria e aí vocês vão poder saber a hora que chegar e perguntar assim, se eu tivesse essa solução pronta até então, vocês não desenvolveram nada ainda, vocês estão no campo das ideias, se eu tivesse essa solução pronta quanto que tu me pagaria por essa ideia? E aí vocês vão ver a temperatura do negócio se está indo certo ou não, porque se ele chegar e dizer assim, eu compro para ontem esse negócio, vocês vão para casa e mete a cara que você já tem quem vai comprar e aí já pode ser a primeira fonte de receita do modelo. Então, acreditaria nesse tempo que eu estou aqui desenvolvendo isso contigo, acreditaria que isso aí pode ser viável e toparia comprar com antecedência? Pode ser que sim, existe o modelo. O caso do livro do Osterwalder, quando ele lançou, todo mundo pagou antes para poder participar de um livro que nem sabia o que é. Pagaram antes para participar do livro que iam fazer o conteúdo. Então, vocês tiram isso. Tem louco para tudo. Quantas vezes a gente entra no site, versão beta, pague 15 reais para saber o que vai acontecer? a gente quer tanto aquele assunto que vai lá e paga. Então, possibilidade, pessoas apaixonadas por ideias, o que chama de early adopters, que são os que adotam a ideia em primeira instância, tem fila para comprar o iPhone 6. Não sei quando é que vai sair, mas já tem gente querendo. Então, vocês devem encontrar nesse caso quem são aquelas primeiras pessoas que adotariam essa solução que vocês estão apresentando. porque encontrar esses early adopters é fundamental para que a gente possa trazer esse conceito de se para ele faz sentido, vai fazer sentido para os demais. Então, de que forma eu posso estar sempre trazendo isso daqui, adaptando, para poder ir arrumando. Eu sempre comento que é trocar a gasolina do avião no ar. Então, a gente está sempre fazendo mudanças do assunto em andamento até então com o mínimo custo possível para que não tenha investimento simbólico. Porque vai que o negócio não dá certo, o máximo que se teve foi tempo, o tempo de algum parceiro, um investimento, um recurso mínimo para poder alavancar aquela história. Então, como é que isso poderia funcionar? Então, eu tenho o primeiro quadro do modelo de negócio, desse quadro eu vou extrair essas minhas hipóteses, vou testar o meu problema, testo essa solução, vou pivotar e prosseguir. aqui o que significa pivotar? Pivotar é alterar um dos nove blocos do Canvas. Ou eu sigo adiante. Não, está perfeito, já está redondo, já fui para a Campa, é isso que o pessoal quer. Galera, só notícia boa, vamos em frente, vamos começar a desenvolver esse produto. Então, a gente começa, uma vez o produto pronto, está pronto para vender, mas ainda assim a gente vai ajustando o modelo, ele ainda é uma versão beta, a vida é beta, então a gente está sempre com aquele assunto ainda com possibilidade de melhoria, vou vendendo, vou tendo esse posicionamento no mercado e fazendo uma avaliação constante para que eu possa ter novas versões, novas atualizações e manter esse meu mercado aquecido, atender esse meu cliente da forma como ele quer e ter ele sempre como um grande parceiro para que o meu negócio seja rentável e sustentável por um período de tempo. Beleza? Continuando então, como é que eu posso provar então que o meu modelo de negócio funciona? Tenho essa minha ideia, como é que eu vou poder provar que essa história funciona? Pô, isso aqui é tudo viagem da cabeça da Guta, isso aqui é coisa não é bem assim, o mercado funciona diferente, mas lembrem-se, vocês são a grande diferenciação do mercado hoje. Essa que é a questão. o mercado convencional já está consagrado dentro das Arábias. Fazer comércio daquela forma todo mundo sabe. Essa nova vertente que está aí todos nós estamos aprendendo em soluções que vocês dispõem que a gente nunca imaginou que poderia haver. Então essa é a diferença. É que vocês estão sendo precursores em muitas questões que o mundo ainda não sabe que vai ter. Então isso que é o gostoso da vida, né? Poder estar aqui junto ainda é melhor ainda. Então como é que a gente vai provar que isso aqui funciona, que isso aqui não é viagem, que isso aqui já está comprovado por outras pessoas e a gente está trazendo aqui exemplos de questões que já deram certo. Então, velha frase, né? Fale cedo, fale rápido, Steve Jobs. Por que o falhar certo? Somos de um tempo, eu particularmente sou de um tempo, que se a gente não acertasse tudo na prova, não tivesse as melhores notas ou se tivesse algum tipo de erro, era condenado. Erro aqui e não era permitido. Hoje o que se faz é o seguinte, pensa pequeno, pequenas apostas e fale rápido. Por que a falha? Porque a falha aqui é um processo de aprendizagem. Como eu estou investindo pouco, lembram? Até então a gente não está gastando muita coisa, no que eu falhar vai ser presumido ainda. Não estou desembolsando grandes fortunas da família, não comprometi o patrimônio de ninguém, não botei a minha casa à venda, não vendi meu carro, porque a minha aposta foi mensurada. Então eu estou falhando, falhando rápido, por quê? Porque aí é que vai me trazer o aprendizado. Então a falha aqui é um processo de eu ver que aquilo que eu estava imaginando não está condizente e poder aperfeiçoar esse modelo e trazer de uma forma correta. Então, aprender rápido. O mundo está muito rápido. Se não forem vocês, outros farão aquilo que vocês estão imaginando. Existe uma teoria dentro da psicologia que chama do inconsciente coletivo. E está comprovado que às vezes uma agência de publicidade lança um anúncio aqui e aparece um outro em Singapura com o mesmo conceito, os dois no mesmo período. Isso que a gente chama de inconsciente coletivo. Então, às vezes, não é dar ideia para alguém ou compartilhar ideia com alguém. É porque quando tem muita gente pensando na mesma coisa, isso entra no inconsciente coletivo geral e alguém vai pegar a sua ideia e vai fazer. Então, é melhor que seja o primeiro. Então, aprender rápido com esse aprendizado e tocar para frente e botar em campo. Converse com as suas ideias. Prototipe as suas ideias. Traga as experiências. Façam desenhos. Façam gráficos. resgatem aquele velho Lego que está lá na gaveta que a mãe de vocês está guardando para quando chegar a outra criança em casa. Brinquem com o Lego enquanto espaço de prototipagem. Aprendam a desenhar de novo. Fazer pequenas apostas para poder aproveitar. As pequenas apostas. Tem um autor que eu gosto muito que se chama Peter Sims que ele fala da experiência da Pixar que quando o Steve Jobs assume a Pixar ele trabalha com pequenas apostas. Ele começa fazendo animação de 3 minutos, de 15 minutos até que depois passou para o longo que foi Toy Story. Quando eles chegaram no Toy Story ele já tem passado por muitas apostas. por muitos testes de viabilidade. O Fernando Meirelles quando faz o filme Ensaio sobre a Cegueira ele utiliza espaços no mundo todo para poder verificar se o modelo dele estava dando certo. Então ele convida pessoas da comunidade para assistir o filme e ele no mínimo tirou 7 cenas do filme isso é um depoimento dele dizendo que por ele observar a plateia e ver a reação principalmente em cenas que seriam de estupro ou de violência sexual que ele retira porque o pessoal tinha total liberdade de fazer aquilo que quisesse. Então o fato das pessoas levantarem ele via que ele não estava tendo aderência ele faz as mudanças no produto final dele. Então hoje todo mundo está trazendo testes de prototipagem para a gente saber em que ponto isso funciona ou não funciona. Então a Brastemp hoje faz um protótipo igual que seria uma geladeira só faltando para o lugar põe na casa das pessoas e vê qual é a reação delas de uso de movimentação de ocupação interna de espaço é só um mockup em tamanho real. Então que forma vocês podem criar um protótipo e passar para um cliente e botar em uma versão beta para ele poder utilizar? É uma pequena aposta que vai poder trazer a viabilidade do negócio de vocês. Então sair para a rua para confirmar essas hipóteses sempre na rua se não funcionar volta novamente traz de novo essa possibilidade de vem para dentro conversa tem uma equipe de rua e equipe de desenvolvimento de produto normalmente não são as mesmas conveniente que sejam interdisciplinares e se conversem entre si mas bota um pessoal que está olha pessoal pessoal de dentro a turma da rua está dizendo isso perfeiçoa esse produto se não funcionar altere o modelo de negócio torne esse modelo viável e lucrativo façam e façam e façam mudanças tantas quantas forem necessárias para que esse negócio funcione então aquela velha história das nossas avós não coloquem todos os ovos numa mesma cesta dividam esse recurso em cestas diferentes porque se uma não der certo só foi uma vai embora sem apego agradece reverencia vem o próximo e revisar esse modelo constantemente bom mas ainda a gente sim eu estou até então dentro eu tenho que considerar esse modelo esse modelo do meu negócio num ambiente externo aqui eu tenho que considerar esse meu ambiente externo então que aqui nos meus fornecedores que modelos de negócio eles possuem que eu possa ter uma solução para resolver ou que aspectos aqui financeiros ou de crise ou de momentânea que está passando que eu tenho que considerar eu posso estar considerando que eu vou participar de uma captação de recursos junto ao FINEP e o FINEP fecha a possibilidade de apresentar projeto então aquele meu potencial fonte de receita deixa de existir eu tenho que saber aqui os meus clientes como é que eles se comportam onde é que eles estão o que é que eles fazem como é que eles se manifestam considerar aqui os aspectos de conectividade de legislação de impeditivos que esse meu modelo numa forma externa se coloca então de que forma que eu vou trabalhar essa possibilidade então os modelos de negócio são projetados executados em ambientes específicos cada um tem a sua peculiaridade às vezes uma solução que foi dada num determinado estado aqui de Santa Catarina do Brasil não vai resolver em outro estado as nossas regiões são muito distantes às vezes por uma questão geográfica pode ser que não funcione então em que ambiente que eles se encontram e em função da crescente complexidade do panorama econômico eles podem estar sendo monitorados constantemente então a gente tem que ter não que isso vai ser impeditivo mas a gente também tem que ter esse parâmetro e essa consciência que nós estamos dentro de um contexto o objeto está sempre dentro de um contexto e só faz sentido se a gente conhecer aquele seu entorno observar conhecer onde é que eu estou não sou uma uma agulha aí fora da da caixinha de costura eu estou dentro inserida numa situação e da qual eu tenho que compreender o que está acontecendo caraca então compreender esse ambiente que está inserido vai ajudar a modificar e antecipar eventualmente problemas né eu vou passar aqui rapidamente porque o nosso tempo está correndo aqui então criar esse espaço de design e observar as novas necessidades novas tecnologias restrições econômicas medidas regulatórias concorrentes dominantes entender esse meu mercado de que forma que ele está se eu estou navegando num oceano azul ou não né se já está cheio aqui se ele está azul eu não tenho concorrência aparente se está um oceano cheio de concorrente eu já estou num oceano cheio de tubarão eu tenho que modificar esse meu ambiente para favorecer e novamente como é que eu vou trabalhar essa concorrência adaptando meu modelo de negócio ou eu mudo o canal ou eu mudo o cliente ou eu vou mudar um pouco da minha entrega adapto a minha proposta de valor e assim sucessivamente eu vou fazer adaptações para que eu sempre esteja numa condição favorável de que possa me trazer essa lucratividade eu vou passar aqui então a gente tem aí questões de considerar ainda a nossa velha análise SWOT que pode nos ajudar como que a gente vai entender isso e eu vou passar aqui rapidamente em função do tempo né então a estratégia do oceano vermelho que acho que é uma estratégia muito simples quem quiser conhecer isso a fundo vale a pena estudar mas em síntese né o oceano vermelho eu estou competindo em espaços de mercado já existentes eu tenho que vencer concorrentes eu enquanto que o outro eu torno a concorrência irrelevante porque eu criei espaços e mercados inexplorados então meu negócio está no mercado inexplorado ainda de que forma que eu posso melhorar né um oceano vermelho eu aproveito a demanda existente quando eu estou num oceano azul eu estou criando e capturando uma nova demanda estou trazendo uma nova vertente que até então ninguém pensou né um novo produto eu estou alinhando todo o sistema de atividades da empresa com a sua escolha estratégica e aqui eu estou alinhando o sistema da empresa em busca de um diferencial e de um baixo custo então eu estou então tendo condições de poder porque eu tenho um modelo ágil porque eu ainda não estruturei uma empresa com secretária telefone recepcionista etc e tal eu estou simplesmente ainda no campo das hipóteses eu posso e devo observar qual é essa minha concorrência qual é esse meu mercado para fazer essas alterações nesse meu modelo então aqui eu vou passar isso aqui rapidamente para que a gente possa então porque eu quero deixar uns minutos aí para se a gente quiser fazer algum tipo de pergunta já que ele veio me dizer que a gente tem 15 minutos aqui então o que que acontece quando a gente está numa pesquisa ainda na fase da pesquisa de compreensão é assim que está a nossa cabeça confusa obscura isso não vai dar certo nossa o que a Guta falou não procede está tudo louco está louco isso daí não essa confusão na medida em que se aplicam determinadas ferramentas e a gente vai adaptando e vai passando a desenhar esse protótipo de modelos de negócio a gente sai do ambiente de incerteza para um ambiente de clareza então eu vou passando a implementar esse design esse novo desenho esse novo projeto do meu modelo de negócio até que então eu tenha isso aqui de uma forma clara tranquila serena gastando o mínimo possível e trazendo um produto inovador que vai satisfazer a necessidade das pessoas que vai ser desejado e que vai ser procurado independente do segmento de cliente que eu estou trabalhando porque eu procedi uma ideia que era minha eu desenhei em função de uma demanda que o meu cliente precisava eu estou suprindo uma dor do meu cliente e eu estou colocando ele no mercado de uma forma compartilhada de uma forma onde eu trouxe a experiência vivida e daquilo ali podendo minimizar toda essa forma de risco então com isso assim eu queria trazer para vocês o que tem sido esse nosso espaço aqui no Sebrae Experience a programação está no Sebrae na campus.com.br nós temos ali estamos pedindo que vocês façam um cadastramento aqui do de um diagnóstico organizacional que vai ajudar o Sebrae a poder entender esse mercado de startup o Sebrae está amplamente interessado em aprender a conversar com vocês então nós pedimos que vocês façam esse cadastramento está se entregando camisetas aqui eu já estou vendo o pessoal aqui com as camisetas e ali nós vamos ter a partir das 10 horas da manhã visitas guiadas onde a gente está passando por esses nove blocos explicando e a partir das 7 horas da noite são palestras mais temáticas hoje às 7 horas nós já vamos ter uma pessoa falando com uma grande experiência como que eu trabalho o canal através do marketing digital o Eric Santos é um grande especialista amanhã a gente vai estar com o Felipe que também está aqui com vocês falando da Startup Brasil trazendo um pouco mais de profundidade nos nove blocos que vocês queiram compreender além disso nós estamos fazendo atendimento individual quem quiser procure o nosso pessoal de camiseta vermelha que está com essa mesma camiseta como eu faixinha vermelha que vai poder sentar em determinados horários e desenhar o modelo de negócio de vocês e desconferências palestras está sendo um espaço super interativo que eu convido vocês então a participar e a ter essa oportunidade de vocês terem alguém aqui desenhando e aprendendo incorporando essa essa informação então eu deixo aqui os meus contatos quem quiser baixar essas ferramentas está no bmgbrasil.com que é o meu blog ali vocês baixam o mapa de empatia o canvas de proposta de valor o canvas mesmo que dá para trabalhar do A0 até o A4 nós também temos a mesma comunidade no Facebook onde a gente está colocando e assim eu termino a minha explanação e vou abrir tem um microfone a gente vai abrir para um debate quem quiser trocar algumas ideias a gente tem 10 minutos para poder interagir e colocar obrigada microfone aqui está funcionando aqui tem que procurar o microfone eu queria saber o modelo de negócio se eu fosse aplicar em algo que já está em mercado funcionando só alterando o tipo e a estrutura do que já tem pronto um sistema por exemplo que hoje ele não é muito vendido a ideia é que ele vá ser vendido para outras ramificações que seria automotivo no caso qual o procedimento eu devo seguir para começar a mudar o escopo desse plano primeira coisa você vai ter que desenhar esse modelo eu acredito que você nunca tenha feito ele no desenho então quando você fizer no desenho o que a gente faz eu pego ele imprimo no A0 colo isso na parede da empresa da sala onde vocês trabalham e faz um diagnóstico da situação hoje como é que é hoje como é que é o meu espelho hoje para quem que eu entrego o que é que eu faço vocês desenhem aquilo ali ok e aí depois vocês vão pegar um outro onde é que nós queremos chegar e aí a partir dali você identifica o que vocês tem que alterar qual é o bloco que tem que ser alterado para que esse novo segmento seja atendido é muito simples é muito prático é muito ágil questão de duas horas você consegue fazer isso então chama é importante quando vocês estão fazendo esse diagnóstico se puder ter um cliente parceiro junto ou um fornecedor de confiança para poder deixar a equipe interdisciplinar sabe se é tudo programador se é tudo desenvolvedor chama alguém que não seja chama alguém de mercado alguém de vendas alguém que não seja de segmento de software entendeu porque traz insights que normalmente a gente por estar acostumado a ver de uma forma não está observando então imprime o Canvas no A0 compra um pacote de post-it e aí se tu quiser depois como que é o preenchimento do Canvas a gente está dando treinamento lá no Sebra Experience é passar lá que a gente senta até se tu quiser desenvolver a gente está lá para já fazer um primeiro teste e daí daí tu levar para frente quiser trazer os teus parceiros a gente tem feito reuniões ali em determinados momentos com o empresário com o empreendedor e desenvolvendo isso daí mas é muito simples tira o diagnóstico atual coloca um do lado onde é que eu quero chegar e faz a mudança e vai para campo e vai para campo aqui Oi Oi Eu sou Marcia Carione eu tenho blog na internet tudo começou com aulas para terceira idade tá então foi uma ideia que eu tive na cabeça e comecei ela procurando pessoas que tinham dificuldade porque filho não quer ajudar marido não quer ajudar tá e a pessoa quer fazer ela tem a vontade mas ela não tem a condição de chegar nessa ideia nesse resultado e eu comecei muito pequena com duas três alunas tá depois foi crescendo foi tendo mais alunas e agradeço a você ao Sebrae tá por essa parte de microempreendedorismo sim então foi a partir disso aí que eu fui crescendo abrir a minha empresa e é praticamente de graça a mão que o Sebrae dá para a gente é maravilhosa então eu colho hoje tudo isso que você está falando tá é muito gostoso ver você falar porque de certa forma eu estou me vendo como se você estivesse mostrando como eu fui orientada desde o começo então isso tem um assim um retorno muito gratificante como você falou não tenha esse essa expectativa logo no começo isso eu estou colhendo hoje o que eu não imaginava que eu fosse colher então é muito gostoso isso é fundamental não quer ter frustração em qualquer modelo dia da vida viu gente é não ter expectativa então não espera que vá telefonar porque não vai ligar mesmo então já não fica frustrado mas o suporte que o Sebrae dá é essencial tanto para você ter a ideia como para você legalizar a sua empresa e hoje ser um profissional de sucesso um profissional regularizado com todos os direitos então isso eu agradeço a você ao Sebrae a turma toda aí de parabéns mesmo vou passar isso aí para eles obrigada aqui o microfone aqui temos cinco minutinhos ainda oi oi quem é quem é diga posso ir vamos lá diga gente meu nome é Márcia eu estou participando da maratona de negócios e a minha pergunta é sobre a parte do modelo canvas onde nós definimos o custo da estrutura para colocar o modelo de negócios em funcionamento é válido nós usarmos menos considerarmos menos investimento direto em recursos líquidos e mais investimento em parcerias como utilizar a partir dos parceiros que vão fazer parte da implementação do projeto é um pedaço do serviço de cada um deles em vez de um investimento em dinheiro direto e fazer com que esse investimento em serviços além de diminuir a necessidade de um investimento direto também consolidar essas parcerias e é possível colocar descrever esse tipo de estrutura de custo no modelo canvas com certeza o que a gente trabalha aqui é viável ok a ideia está correta o que a gente trabalha aqui é sempre com aquilo que é principal então vocês vão trabalhar com as grandes rubricas de custo não se vai entrar numa planilha que céu detalhando não sei o que vai acontecer então aqui ainda no campo das hipóteses então que tipo de despesa é provável que tenhamos que eu preciso cobrir com as minhas receitas entendeu grandes rubricas estrutura pessoal e assim sucessivamente se marketing é uma rubrica relevante coloca ali ou se tu tens que ter um desenvolvedor para o teu sistema que aquilo vai exigir recursos coloca mas são grandes rubricas ok toca em frente sucesso aí na maratona e aí acabou com essa eu estou com uma dúvida os slides que vocês passaram você explicando essas palestras tem como a gente ter acesso a esses slides para estar relembrando que foi bastante explicação que você deu conforme as explicações eu mesmo particular ia tendo muita ideia que tem como eu incluir ali na minha empresa vou pegar o plano de negócios lá também vou montar o modelo né só que de acordo com todas as explicações os slides eu acho que ajudaria a relembrar mais mas isso está tudo gravado vai estar gravado vai para o canal do youtube e o Sebrae também vai colocar na universidade do Sebrae todas as nossas apresentações ali no Sebrae Experience estão sendo gravadas e vão estar disponíveis no site do Sebrae além das apresentações essas e tantas outras que acontecerão é muita informação a gente vai trabalhar design thinking prototipagem estratégia tudo isso vai estar dentro do portal do Sebrae então pode acessar aqui tanto a palestra gravada quanto as apresentações serão ali disponíveis tá bom pode ser o tempo é teu estou aqui disponível Oi Maria meu nome é Rafael sou teu conterrâneo me chama de Guta Rafael Maria tem um monte na minha casa eu não sei quem é Guta eu queria saber de vocês como é que vocês veem o Lean Canvas e se vocês tem utilizado isso no Sebrae para startup olha o Lean Canvas é mais uma ferramenta desenvolvida pelo Eric Reis ele também está sendo utilizado ele também tem seu momento nós vamos falar de Lean Canvas também ali no nosso espaço só que não é a minha especialidade porque ele tem muita semelhança com o modelo do Alex Osterwalder ele foi desenvolvido pelo Eric Reis é escolha os dois levam ao mesmo caminho perfeito não tem nenhum problema entendeu a gente está abordando os dois ali também eu acho que quinta-feira alguém vai falar de Lean Canvas ali ali no nosso espaço Sebrae Experience fora aqui na área da exposição mas é perfeito desde que bem utilizada essa metodologia se junta tudo entendeu é tudo junto e misturado que o negócio é gaste pouco teste as suas hipóteses e tenha sucesso no negócio beleza? então pessoal eu agradeço a gente vai eu estou à disposição aqui até sábado quem quiser trocar ideias a gente está ali no Sebrae Experience eu a turma de azul de vermelho essa camiseta aqui e a camiseta de vermelho nós estamos aqui a serviço de vocês é só aparecer e vocês serão sempre muito bem recebidos trocar ideias em outras ocasiões bater papo conversar agradeço essa oportunidade é o convite que foi feito me coloco à disposição de vocês tchau